Cabeça pra cima Estamos aqui homenageando os pais Feliz dia dos pais Abençoado dia dos pais Aos telespectadores, aqueles que não são Mas a família está assistindo Nós estamos orando por você A gente ora muito aqui na Boas Novas pela Família Quando eu digo que a gente ora, nós que aqui Trabalhamos, oramos, os apresentadores oram E igrejas que estão ligadas Ao projeto, oram Grupos de oração, oram Círculos de oração, oram Missão com mulheres, oram, filhos de mulheres Mas há grupos orando E o foco, um dos focos principais É a família, eu tenho certeza Que nesse dia dos pais, nós estamos orando Pela sua família E estamos aqui, dando dicas Falando, compartilhando situações Da vida Dos nossos convidados E se vocês me permitam, eu vou fazer uma homenagem Eu vou mostrar pra ele no mínimo Eu vou poder mostrar pra ele depois E o Samuel já foi apresentador desse programa Mas os meus filhos prepararam também Uma homenagem pro pai dele Então vamos lá É interessante porque a gente passa a valorizar mais A imagem, o exemplo de um pai Depois que nós nos tornamos pais também Eu sou pai de uma menina, bela Tenho um ano e sete meses E só agora eu consigo entender muitas coisas Do que eu fiz meu pai passar Porque eu tenho uma filha e eu entendo agora A relação, o sentimento que tem entre pai e filho Eu quero parabenizar meu pai A homenagear dizendo Feliz dia dos pais Pai, você é o melhor pai do mundo Você é o maior exemplo que eu tenho Físico, né? O Paulo falava Seja imitador de minhas circunstâncias de Cristo Interessante que meu pai Ele tem esse tipo de postura em casa Eu me sinto mais próximo Do exemplo de Cristo Por seguir o exemplo do meu pai E isso é muito orgulho pra mim Pai, te amo Feliz dia dos pais Lindo Eu tô aqui emocionada Mas sabe que o André colocou o dedo em cima De uma situação que realmente É muito pertinente Muitas pessoas têm dificuldade De se relacionar com Deus Porque tiveram dificuldade De se relacionar com seus pais Se associa A imagem Porque a imagem de Deus É a imagem de pai É uma imagem paternal Então se essa pessoa não se entendeu bem Com seu pai Ela fala Bem, Deus é igual meu pai E a gente Claro que a gente não quer colocar um peso Grande demais sobre pais Mas a gente vê a responsabilidade realmente E como é legal Quando um pai consegue O pesar das suas falhas Que todo mundo tem falhas Claro Traduzir esse amor De forma que a pessoa fala Poxa, eu quero Deus Porque eu quero o Deus do meu pai Isso é uma coisa que Acho que vocês no consultório já cansaram No aconselhamento pastoral Agora como a paternidade mexe com a vida do homem O Paulo estava falando Do exemplo dele De quando ele chegou no carro Depois da filha Ter nascido E agora Eu vivi isso Durante as duas gravidezes da minha esposa Eu engravidei com a minha esposa Isso é tão bom, Paulo Eu costumo dizer que Eu vivi, experimentei E vivenciei todo aquele processo Tanto do Davi como da Isabel Mas teve um episódio muito marcante Quando o Davi nasceu Que como eu vivi muito intensamente Pai de primeira viagem É aquilo Você curte muito a gravidez da esposa E eu assisti o parto da minha esposa Assisti Fiz questão de assistir A obstetra falou Pai, você não vai desmaiar? Falei Não, de forma alguma Vou assistir Vai ficar bem vovo Aí Uma hora fez a cirurgia da cesárea Quando o Davi estava quase saindo A obstetra pediu pra eu entrar Coloquei a máscara Entrei Aí O Davi Ele foi retirado Né Porque os primeiros procedimentos É tudo muito estranho Você fica assim Meio O que que é isso? O que que é isso? Pra que tudo isso com uma criança? Mas é tudo procedimento normal Aí A enfermeira logo levou O Davi Pra um local anexo Pra fazer os primeiros A limpeza e tal E o meu olhar voltou pra Maura Quando eu olhei pra barriga dela Vazia Eu tive uma sensação tão vazia dentro de mim Estranha Eu até Eu falo isso em palestra É como se de mim também tivesse saído alguma coisa Como eu também tivesse gerado um filho Quando eu olhei pra barriga dela vazia Eu senti um vazio estranho dentro de mim Eu senti uma coisa engraçada Nunca eu tinha sentido aquilo Aí Eu comecei a ficar meio tonto Aí o bicho que tá vendo Todo pai que vem aqui Pagamento Põe aqui Senta pai Senta Eu sentei Mas eu fiquei olhando aquela 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 sensação Sentindo aquela coisa de Caramba Eu também pari É Eu acabei de gerar o filho Mas olha É tão importante Que essa sensação exista Porque muitas pessoas pensam Eu fico pensando Meu Deus Como é que tem tanta criança De vez em quando Ouve na rádio Iniciativas governamentais No sentido de que Crianças têm o nome do pai Na sessão de nascimento É óbvio que Às vezes um comportamento Me perdoe Mais irresponsável Leva ao que Às vezes A mãe não saiba efetivamente Que é o pai Mas Rebeca O pai não é só O reprodutor É O pai é co-participante Da gestação Ele faz parte do processo Mas o que eu quis dizer Com isso Paulo É que muitas vezes Homens Fala Eu não tenho certeza Então eles preferem Taxar Isso a responsabilidade Mesmo sabendo O que é dele Mesmo sabendo Passa a mulher Olhando que a lata dele Como a gente fala No norte Não sei A estampa E não assume Entendeu Não imaginando a falta O quanto isso é importante Isso tem a ver com a construção Da masculinidade do homem Também A construção da masculinidade do homem Não permitiu o homem chorar Não permitiu o homem Mostrar os seus sentimentos Como se isso fosse Sinal de fraqueza Mas na verdade Quando o homem Ele tem a sensibilidade E ele tem a consciência Da influência Que ele pode fazer Na vida de um filho Ele vai liberar Todas as suas emoções Ele vai Estabelecer Um canal de diálogo Um canal De aproximação De influência direta mesmo Eu também tive Experiências assim Marcantes No nascimento Dos meus três filhos O último Mateus Eu tinha 40 anos E na sala do parto Eu tive uma das experiências Mais maravilhosas Da minha vida Quando eu olhei O Mateus Eu me vi nele Foi uma experiência Que eu não sei Foi o primeiro filho também Foi o primeiro filho homem Foi o último Eu já com 40 anos Eu já imaginava Que eu não ia ter Mais um filho homem A minha esposa Já tinha perdido Já A primeira gravidez Da Cláudia Ela tinha perdido Então E era uma menina Então iam ser Três meninas Então foi uma experiência Assim tremenda De olhar Cada uma é uma Eu me vi no meu filho Então vamos fazer o seguinte Cada uma é uma Você vai me agendar Um outro programa Para a gente falar Seu paternidade Estou adietado Que essa pessoa É mais um momento Tem um break Vamos para o break primeiro Então a gente volta com homenagem Então a gente vai para o break Mas ainda tem mais homenagem A gente volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim